O engenheiro Paulo Ricardo veio até o Naora, uma unidade de prestação de serviços públicos do Distrito Federal, para tirar a segunda via da carteira de identidade e pedir o religamento da água de sua residência. O engenheiro conta que teve os problemas resolvidos, mas que foi necessário vir à unidade duas vezes. Eu fui bem entendido, mas poderia ter resolvido uma única vez. Para eliminar as barreiras que existem entre o cidadão e as instituições públicas, o governo federal criou uma plataforma na internet para receber sugestões que possam contribuir para a melhoria da prestação de serviços. A ferramenta na internet é o formulário online Simplifique. A medida faz parte do decreto de desburocratização do governo federal. Ele pode, na verdade, fazer três tipos de demandas. Ele pode reclamar da má prestação de um serviço. Ele foi num hospital federal e ali a questão de identificação, a questão de encaminhamento, a questão de atendimento é ruim. Isso é uma forma que a plataforma também permite. Ele pode denunciar o descumprimento do decreto, onde o próprio decreto traz o princípio da boa-fé, quando exige dele reconhecimento de firma, entrega de documento autenticado, coisa que o decreto proíbe. Ou ainda, ele pode sugerir qualquer tipo de modificação. Para ter acesso ao Simplifique, o interessado deve entrar na página do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Na parte de cima, deve clicar na opção Simplifique. Uma nova página será aberta. A pessoa deve, então, escolher um item sobre qual serviço público ou para qual órgão quer enviar a manifestação. O próximo passo é preencher o formulário e enviar. Segundo o ouvidor-geral da União, após o preenchimento, vai ser gerado um número de protocolo para o acompanhamento. As ouvidorias do Poder Executivo vão assegurar que todo cidadão possa ter a sua pergunta respondida. A gente tem que lembrar que o serviço público é feito para a população. Se a população não consegue exercê-lo, não consegue usufruir do serviço pela burocracia, cabe à administração pública ouvi-lo e modificar seus procedimentos. Esse canal de sugestões do cidadão é fundamental, porque o cidadão é que sabe onde é que o sapato aperta, qual é o calo que dói mais, qual é a necessidade. Então, a solução tem que vir de quem vive o problema e não de quem está sentado no escritório, por mais boa vontade que esse funcionário do governo tenha.